Oi lindas e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sim! Prazer, eu sou Andréia Silva, estou aqui iniciando mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos! Então, minhas lindas, estou aqui hoje trazendo mais um vídeo para o canal, mais um vídeo top para o canal, e hoje vou estar trazendo para vocês como que eu faço as minhas unhas, como eu coloco, na verdade, as minhas unhas, né, gente? São as minhas unhas postiças, né? Porque minhas unhas são, vocês sabem, né? Então, a minha, aquelas, quando vocês me veem aquelas unhas grandonas, não, quer dizer, são minhas, né, gente? Paguei, então tá pago, então são minhas, né? Não são verdadeiras. Então, vou mostrar hoje como eu coloco, bem simples, gente, bem rapidinho mesmo, tem nada de demais, não. Então, vou mostrar para vocês como que eu coloco, tá? Ah, gente, eu estou aqui, ó, com essas unhas lindas, 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 até caiu aqui, algumas eu já usei, maravilhosas, que eu ganhei lá, né, para o meu primeiro recebido da minha linda, né, da Júlia, tá? Ó, Júlia, ó, para você, meninas, se você estiver vendo esse vídeo, tá? E eu tenho essas aqui também, gente, que eu comprei, elas vêm com 100 unhas, essas aqui, essas aqui, elas são mais quadradas, né? Essas aqui são mais arredondadas, mais lindas, gente. Então, eu vou colocar essa aqui hoje, que vocês pediram muito, né, lá no vídeo lá do recebido, né, vocês pediram para mim colocar, né, para vocês. Então, eu vou estar colocando elas. Eu vou colocar uma dessa aqui também. Gente, eu não vou fazer a mão inteira, tá? Só vou colocar a mesma, acho que vou colocar uns três dedos, né, para vocês verem só como que eu faço, tá bom? E assim, ah, quando eu estou em casa, gente, eu não gosto muito, assim, de ficar, né, com unhas grandes, né, que atrapalha um pouco mexer com as coisas, né? Então, eu vou colocar aqui, né, só algumas para vocês verem como que eu faço mesmo, como que é o processo, né? Então, eu vou colocar uma dessa daqui e uma dessa para vocês verem, tá? Mas é tudo a mesma coisa. Olha, gente, ela vem assim, ó, caiu aqui. E é bom, gente, que essas, essas aqui, é, eu não preciso cortar aquelas minhas que eu comprei, eu tenho que cortar porque é muito grande. Então, se você colocar, tem gente que gosta, né, de grandona, mas eu não gosto muito grande também, não. Gosto daquele tamanho que fica mais natural, sabe, gente? Muito grande também é, eu acho esquisito. Deixa eu achar aqui, então, ó, vou colocar nesse pequeno, esse aqui e esses três aqui, gente. Então, ó, já achei aqui, né? Então, vamos lá. Gente, olha, eu não faço nada na minha unha antes, tá, para poder colar. Às vezes, só dou uma lixadinha nela quando ela está meio desproporcional, aí eu só dou uma lixadinha só, mas nada demais, ó. Aí, às vezes, eu venho, ó, se eu dou uma lixadinha assim por cima também, ó, para colar bem, né? Pronto, gente. Aí, a minha já está tudo curtinha, então, nem precisa lixar também. Aí, você vem, tira esse daqui, ó, só fazer assim que ele já sai, tá vendo, ó? Já saiu. Aí, se ele ficar uma pontinha, você passa a lixadinha, ó, pronto, ele já sai tudinho, ó, ele fica retinho daí. Então, esse daqui vai nesse dedinho aqui, gente. Então, eu coloco essa cola que é aquela super cola mesmo, gente, é muito boa. É aquela cola instantânea mesmo, ó, adesivo instantâneo. Essa aqui é de 20 gramas, compra essa grandona, vixi, dura muito, muito, faz muito tempo que comprei, ó, até tomei ainda. E, mas ela, gente, além dela durar bastante, a unha não sai fácil, você pode molhar, você pode bater, que não sai mesmo. E quando você quer tirar, muito simples, você deixa um pouquinho na água morna também, esquenta um pouco a água, deixa ela amolece, gente, daí ela sai. Então, ó, como vocês viram, ó, não faço nada, eu só pingo uma gotinha, gente, ó, vocês vão ver. Ó, uma gotinha mesmo, tá vendo? Muito pouquinho, ela cola super bem, ó. Você deixa fazer assim um pouquinho, ó, pra ela espalhar. Você vem com a unha, você vem aqui, né, vai ajeitando certinho, ó. Pra ela poder ficar, né, com aspecto natural, né, não ficando, deixando ela torta, pra ela encaixando certinho nessa unha. E você segura um pouquinho, você aperta uns... Quantos 10 segundos? Uns 10 segundos aí, gente, já tá bom. Ó, contou uns 10 segundinho, olha, gente, tá vendo? Ó. Ó, tô empurrando pra cima, ó, tá vendo como colou? Olha, ó, ela entorta, ó, mas ela não sai, ó, sacola, e ela seca muito rápido, ó, muito instantâneo mesmo. Aí, gente, olha, tá vendo, ó, como se fosse, ó, igual a sua unha mesmo, olha. Tá vendo? Super natural, gente, muito linda. Olha, se você quiser usar assim, ó, branca mesmo, gente, muito bonita, ó. Não precisa nem passar esmalte, fica linda. Então, eu vou colar a outra aqui. Vai fazer do mesmo jeito, gente. Aí, essa minha aqui, ó, também é muito prático, gente. Ela só dá um pouquinho de trabalho só pra cortar e lixar. Mas, pra quem gosta de unha grande, pode usar desse tamanho mesmo. Mas, ó, vocês viram, ó, ela é muito grande, ó, tá vendo? Então, eu não gosto muito de tá usando muito grandona também, não. Ó, você corta com um cortador mesmo de unha, você vem ver o tamanho que você quer. E agora, você lixa onde você cortou, né, gente, pra ela ficar bem certinha, né, não ficar toda torta. Pronto, tá vendo, ó, certinho, gente. Você vem ver se não tá torto, ó, ficou certinho, olha só. É a mesma coisa da outra, ó. Pinga só uma gotinha, gente. Muito pouquinho. Você vê, encaixou certinho aqui. Faz igual a outra, segura. Conta os 10 segundinhos aí também. Viu? Se você quiser lixar, você lixa mais um pouco, né, que fica um pouquinho mais grande. Mas, aí, você vem e lixa, fica tudo no mesmo tamanho, ó. Essas duas aqui, gente, essa e essa daqui, são essas que eu ganhei, né? E essa outra aqui, é essa minha aqui, viu? Prontinho. Tá passando esse esmalte também, que veio junto, né, que vocês viram e vocês pediram no recebido. Esse nude aqui, ó. Então, vou vir aqui agora, com ele, com o esmalte. Ó. Gente, ele é muito lindo essa cor, muito lindo mesmo. Prontinho. Olha aí, gente. Que arraso, né? Fica linda suas unhas. Olha, perfeito, gente. Unhas de salão. Na sua casa aí, né? Sem você... Não gostar nada. Gostaram? Olha que lindo que fica. Ficou assim, então, minhas unhas. Então, gente, foi esse o vídeo aí, né? Bem rapidinho mesmo, é pra mostrar pra vocês, que vocês me pediram, né? Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Ó, se gostou, bastante joinha pra gente, tá? Que, assim, o YouTube vai entender que vocês gostaram do vídeo e vai estar sempre recomendando pra vocês. Não esquece de ativar o sininho, tá bom? Olha aí, ó. Então, tá aí minhas unhas. Se vocês querem mais vídeos assim, gente, fazendo a unha, né? Pintando em cor diferente, coloca aí embaixo, que eu vou estar trazendo pra vocês, tá? Então, foi isso daí, ó. Muito beijos pra vocês, tá bom? Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E assim você vem fazer parte da família e não perde nada. Você fica ligadinho aqui, né? Me siga também lá no Instagram, gente. Que lá eu já postei lá nos stories pra vocês. Quem me segue lá já tá sabendo, né? Que eu já fiz o vídeo, eu mostrei lá minhas unhas. Então, se você não me segue, se você tá perdendo tempo, vamos lá, corre lá, vamos me seguir lá, tá? Que vai estar aí, ó, passando aí pra vocês, tá? É arroba andré giselle underline, tá bom? Me segue lá, que lá eu posto tudo, né? Antes de postar aqui, né? Vocês já ficam sabendo lá e interajo com vocês lá também, né? Direto, converso, a gente bate papo. Então, é muito gostoso, tá bom? Beijos com minhas unhas. Que arraso, gente! Amei! Que arraso, gente! Obrigado.